Multifocal Transition, a partir de 10 parcelas de R$ 59,90. É isso mesmo que você ouviu. Óticas, Felipe. Multifocal Digital com Transition original, hein, gente? A partir de 10 parcelinhas de R$ 59,90. E ó, vamos passear na loja? Vem cá, vem cá, vem cá. Ó que loja linda. Essa é a loja da Rua São Bento 534. Estamos atendendo também na Rua 25 de Março 999. Lembrando que nessa semana, com os feriados antecipados, o atendimento está exclusivo pelo WhatsApp. Consulte os dias que estaremos abertos na loja física, tá? O WhatsApp é 910489860. Repetindo, 910489860. E ó, vem pra loja negociar com a gente. Pode vir aqui pelo WhatsApp, manda tua receita. O menor preço do Brasil. Precisa de Multifocal, aquele que é tanto pra perto quanto pra longe? Também tem. Completo a partir de 10 parcelinhas de R$ 29,90. E já manda a receita. Manda a receita pelo WhatsApp. 910489860. Já sabe, quem vem... Economiza bem. É, o de Caso Felipe, gente.